Bom dia, caro ouvinte! É com imensa alegria que estou aqui com você, nesta nossa quarta-feira de manhã, que é sempre um dia muito especial. Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa dificuldade de falar e não fazer as coisas. Vocês já perceberam o quanto que a gente fala, 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 e de tudo que a gente fala que vai fazer, muito pouco a gente faz, ou às vezes até quase nada daquilo que falamos. E o que isso tem de complicação? Por que é ruim você falar e não fazer? O que isso complica a sua vida e de que maneira você vai poder otimizar este seu potencial de escolha para que você realmente traga a força da sua ação em uma direção positiva e daquilo que você quer, e com isso você resgata a sua autoestima. Então é sobre isso que nós vamos estar falando aqui. Quando a gente diz para as pessoas, você vê um pensamento, você tem uma ideia, daí a gente logo se encanta às vezes com a nossa própria ideia, você fala, uau, que legal, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não sei por que cargas d'água a gente não consegue conter isso dentro de nós. E a primeira coisa que a gente faz, principalmente às mulheres, é ligar para a sua amiga e já contar tudo aquilo que você pensou. Olha que tive uma ideia, que fiz isso, que eu vou fazer aquilo. E a sua amiga fala, que máximo, isso mesmo. E fica naquela empolgação. E daí você desliga o telefone, continua indo um pouco mais animadinha. E aquela energia de tudo que você pensou em fazer, você não se contenta em contar só para uma, você pode contar até para várias pessoas. E quando você menos percebe, parece que todo aquele entusiasmo, ele foi embora. E os dias passam e você não dá aquele primeiro passo, você não concretiza aquilo que você falou, fica só aqui no mundo das ideias. E o interessante é que depois você passa um tempo, você encontra com essa sua amiga e ela fala, e aí, você fez aquilo que você falou? Ah, aquilo, o que era mesmo? Ah, não, não fiz, passou. Sabe assim, parece que a pessoa fala, nossa, mas como? Se ela estava tão animada para fazer, por que que de repente passou e não fez? E daí a gente vai ficando até meio com um pouquinho de vergonha, mas para não ficar com tanta vergonha, a gente já chega e já bota uma outra ideia. Não, eu não fiz aquilo, mas é porque agora eu estou pensando nisso, naquele outro, não sei o quê. E daí vai nessa empolgação até que chega uma hora, que é lógico que essa sua amiga, ela vai te ouvir com um certo descrédito. Ih, lá vem a Maura de novo, né? Lá vem ela de novo falando que vai fazer, vai fazer, mas isso aí vai morrer na praia, né? Não vai acontecer nada. Então, é assim que a gente vai perdendo a nossa credibilidade com as outras pessoas. E também a nossa credibilidade conosco mesmo, porque lá no fundo você fala, nossa, realmente, né? Eu falo o que eu vou fazer e de repente não faço. Só que este sentimento de eu falo o que vou fazer e de repente não faço, ele retarda um pouco mais para cair na nossa ficha. A nossa credibilidade, ela vai caindo primeiro lá fora, né? O externo, os amigos, companheiros, as pessoas que nos cercam, já não vão mais ouvindo e se encantando e se entusiasmando tanto quando a gente fala. Fica aquela pitadinha de desconfiança. Agora vamos ver de que maneira que isso funciona na sua mente. Toda vez que você fala que vai fazer algo, que você tem uma ideia, toda a sua mente inconsciente, ela começa a se movimentar, ela começa a trazer para você recursos que você já tem, coisas que você já fez, todas as suas experiências, que vão poder te auxiliar nessa sua nova ideia. Então é como se ela falasse, olha, você quer fazer isso, mas lembra, você já tem isso, aquilo, traz todo o teu arquivo de memória, de conhecimento e começa a movimentar uma energia em você que vai te impulsionar para essa ação. Por isso que quando a gente tem essa ideia, parece que a gente fica com muita força, parece que a gente realmente vai fazer aquilo, porque vem um gás, né? Essa energia que a sua mente acaba movimentando para que você realmente vá e realize aquilo. Daí você pega toda essa energia e começa a dispersar falando para as pessoas o que você vai fazer e não toma essa ação. Porque também existe um outro problema. A nossa mente, ela não diferencia aquilo que você faz, tanto daquilo que você fala. Então o falar, ele é uma ação. E na hora que você vai falando e vai imaginando que você fez aquilo, é como se você já tivesse feito. Uma das regras básicas para uma projeção mental é justamente você imaginar aquilo que você quer. Porque só ao imaginar, e já imaginar você fazendo agora, toda a sua mente, ela recebe isso como um feito. Então veja, a sua mente, ela exala um quanto de energia para te impulsionar para esta ação, te traz todo este recurso. E você, ao repetir várias vezes que vai fazer aquilo e não faz, ela acaba acreditando, passando a impressão de que você o fez. E daí nisso gera uma dicotomia. Quer dizer, parece que você fez, mas você não fez. A mente registra como ela fez, mas não fez. Então gera também uma certa desconfiança. A mesma desconfiança que a sua amiga passa a ter de você. Poxa, ela fala que faz, tem toda essa energia, todo esse impulso. Ela falou, então ela está com a clareza do que ela quer, mas de repente ela não está fazendo. Então isso vai minando a confiança da sua amiga e também vai minando a força da sua mente inconsciente. Que na próxima vez que você tiver uma ideia brilhante, essa sua mente, ela vai simplesmente ouvir todo aquele impulso. Ela fala assim, já nem vou movimentar aqui. Não vou ficar trazendo todos os recursos, todos os arquivos que essa pessoa tem, todas as memórias de outras coisas. Não vou nem gastar essa energia, porque isso não vai dar em nada. E é aí que a pessoa começa a sentir que a sua força de ação vai enfraquecendo. E aquelas ideias brilhantes também vão diminuindo. E a prontidão para realizar algo, vai lá por água abaixo. E nesse momento o que acontece? A confiança, a autoconfiança que a pessoa tem de si, também esmorece. É quando você começa a perceber que você começa a se sentir que você não é capaz de realizar as coisas. Que todo mundo vai e faz e que as pessoas conseguem colocar os seus projetos em ação? Menos você. Você sim tem muitas ideias, você sim é uma pessoa altamente criativa, você sabe as soluções, mas na hora H de você ir lá e fazer, hum, você não pode contar com você. Este sentimento vai minando tanto a sua autoestima, vai te deixando tão lá para baixo, e é aí que começam a vir os medos. Os medos de que você não é capaz, você não merece, você não pode, a sua confiança, como eu digo, vai indo lá embaixo, a sua autoestima, então, já está lá rolando no chão, abaixo. Tudo em você acaba diminuindo e você entra também nessa tal procrastinação. Então, é melhor deixar para depois, não deixar para depois, porque no fundo, você tem aquele receio de que não vai dar conta. Então, normalmente, as pessoas que procrastinam demais, elas têm essa pitada de medo, que nem é ter uma pitada, é um bolo bem grande de medo, e aquela certeza inconsciente de que eu não vou conseguir, isso não vai ser para mim, eu não vou dar conta disso. E é neste momento que você entrega todo o seu poder de ação para o nada e se vê rendido a isso. Então, como nós vamos reverter tudo isso? De que maneira você vai aproveitar as suas ideias geniais e colocá-las em ação e sair deste ciclo e contar com toda a força da sua mente inconsciente, do seu próprio poder decisório, para poder levar adiante o que você quer na sua vida. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Surgiu uma ideia magnífica, você vai guardar essa ideia com você. Você vai pensar nela, você vai imaginá-la, vai ver as formas que você possa colocar em ação, você pode até escrever sobre estas suas ideias e vai se programar a ver qual é o primeiro passo que você tem que dar para que esta sua ideia se concretize. E você vai e dá este primeiro passo. Então, veja, você tem uma ideia, uma ideia genial do que você quer, uma clareza do que você quer. A hora que você tem essa ideia, todo um arquivo mental estará à sua disposição para que você possa realizar aquilo e você vai dar o primeiro passo em direção à concretude desta sua ideia. A hora que você dá este primeiro passo, todo o universo também começa a se movimentar. É como se o universo te aplaudisse. Você pode criar essa imagem. Uau, ela está fazendo, ele está conseguindo. E daí eles começam a te trazer mais recursos quando você vai encontrar a pessoa certa, você vai saber com quem você vai se conectar para aquilo. Então, tudo começa a se abrir na sua vida. Porque não só a sua mente inconsciente, a sua mente consciente estão a seu serviço, como você está dizendo para o mundo, que seria para o outro, que poderíamos dizer para essa sua amiga, só que você não está falando para ela, você está fazendo ela ver o que você está fazendo. É assim que o astral recebe aquilo que a gente quer. A hora que você dá um passo, daí tudo começa a ficar mais leve. E essa força que te traz da ação para você iniciar a realizar alguma coisa, ela vai, a cada passo, aumentando, se intensificando. E você vai percebendo que a sua vida vai se desenrolando e você vai conseguindo fazer aquilo que se propõe. Com isso, a sua autoestima começa a subir. A confiança em si mesmo começa a subir. Você tira aquela coisa que estava lá largadona, no chão, como se fosse um tapete sujo para qualquer um pisar, inclusive você, e você começa a trazer esta sua força. a força que você tem de realizar as coisas. E com isso, o mundo começa a sorrir para você e você sorrir para o mundo. Ah, daí você vai falar, Amora, mas e que hora que eu vou poder contar para a minha amiga? Que hora que eu vou poder dividir tudo isso que eu estou fazendo? É tão gostoso partilhar, é tão gostoso você estar com alguma coisa e contar para alguém. Você até pode contar, desde que você já tenha dado o primeiro passo. ou se, ao sim que você terminou de falar, você dá o primeiro passo. Desligou o telefone, qual é a ação subsequente que você vai ter? Antes disso, eu vou dizer para você, coloque um bait esparadrapo na sua boca. Contenha. E muitas vezes, as pessoas tendem a pensar que o fato de falar e depois não dar certo e minar, é porque essa amiga provavelmente é muito invejosa. É porque quando você fala as coisas para ela com toda a sua empolgação, depois você não consegue, é porque ela te invejou. Mentira. Isto não é verdade. O que acontece é tudo isso que eu te expliquei. A sua amiga até pode te invejar, mas a inveja dela não terá a força de te paralisar se você mesmo não se paralisar. as pessoas podem invejar qualquer pessoa. Elas podem ter o sentimento de nossa, que bacana essa ideia, por que eu não tive essa ideia antes. Elas podem até torcer por você, mas ao mesmo tempo sentir, nossa, eu também poderia fazer isso na minha vida. A inveja é isso. Mas se você ir lá e começar a fazer, você vai estimular essa sua amiga também a fazer. Agora, a partir do momento que você vai e não faz, no momento que você chega e conta para ela, você vai sentir nela uma pitada de prazer e é aí que vai te reforçar a ideia que ela estava com inveja. Está vendo? Ela até gostou quando eu não fiz, parece que ela se sentiu mais aliviada. Ela pode também ter se sentido aliviada, porque aliviou o fato dela não conseguir realizar as coisas. Poxa, não sou só eu, ela fala e não faz e eu também não faço, então estamos iguais. Então, é aquela coisa de, nossa, está todo mundo aqui, então a gente parece que não percebe aonde que a gente está pisando em falso. Isso alivia, não resolve a questão, mas alivia. Então, pare com essa história de achar que você falou com fulano e por isso minou porque essa pessoa tinha inveja de você. Não, você simplesmente não colocou isto em ação e se essa pessoa tinha inveja ou não, deixe ela com a inveja dela e quem sabe essa inveja se transforme numa força propulsora para que ela venha realizar também as coisas dela. Mas compete a você pegar a sua força, a sua energia, naquela clareza que você tem, naquilo que você sabe que você quer e começar a se movimentar para isso, a trazer este potencial natural que nós temos de penso, elaboro o meu pensamento, crio uma sinergia dentro de mim que me leva para a ação e vou e faço. e aí é que você fala eu falo e faço não é que eu falo e não faço e depois que as coisas já estão todas encaminhadas e já bem sedimentadas você nem vai precisar falar eles vão ver as pessoas vão ver as coisas que você já fez e vão falar uau olha o que você fez mas depois de feito ele já está materializado já está concretizado daí não tem nenhuma força que vá derrubar nem a inveja porventura do outro nem nada do outro e muito menos você então construa primeiro realize primeiro faça concretize as suas ideias deixe que o mundo veja as suas ideias concretizadas e depois você pode falar sobre aquilo que fez sobre aquilo que já está fazendo e não sobre aquilo que você vai fazer pense em fazer um futuro que ainda não está concretizado mas ele está na sua ideia você precisa primeiro sedimentá-la na ação no caminho dessa construção para depois poder falar e divulgar sempre que a gente ouve uma ideia a gente fica só é uma ideia mas e aí como é que ela agora quando você vê que essa ideia já se materializou isso nos encanta muito mais isso traz uma força incrível para quem nos ouve para quem nos vê imagina essa força para você a confiança que você começa a ter de você mesmo não tem nada melhor nesse mundo do que você saber que você pode contar com você que você é uma pessoa que pensa em fazer algo e você faz isso é uma alegria uma liberdade é uma força que você vai criando dentro de você que é imbatível e daí nada nem ninguém vai romper quebrar tudo isso seu quando alguém tem a capacidade você entrega a capacidade para alguém esse poder para que alguém assopre o seu castelo como se fosse um castelo de areia e ele se desmancha todo se ele se desmanchou é porque realmente seu castelo era de areia ele não era de concreto ele não estava firme você realmente não fez aquilo tanto é que alguém só por um olhar ou por uma palavra ou por um pisãozinho já desmoronou tudo e você fica naquele chororô então se acontecer isso saiba ele não estava forte forte o suficiente para que ninguém nem eu mesma derrubasse nem eu mesma com os meus próprios sopros de medo de insegurança o derrubasse mas a firme a firmeza de que eu sei o que estou fazendo e eu coloco isso em ação daí sim você começa a trilhar um caminho da sua autoconhecimento confiança e da sua autoestima e resgata esse poder da sua mente inconsciente trabalhando para você e essa confiança do astral em te trazer os recursos necessários para que você consiga colocar em prática tudo aquilo que você imagina tudo aquilo que você pensa de você mesma e da sua vida sobre este tema eu fiz um instagram ontem que você pode até ver lá as frases do instagram que a gente está colocando as dicas que eu dou se você ainda não me segue pelo instagram é hora de seguir porque ele está muito bacana ele está muito legal mesmo eu coloco essas ideias que vão também aqui me surgindo e escrevo e compartilho com você esses conhecimentos e ao compartilhar e escrever também no instagram eles estão se materializando então ele se a hora que você lê os posts do instagram você vai ver ali uma força porque tem algo escrito e que está ali então ele materializou e você leu já e você traz essa materialização também para você neste momento da rádio você está ouvindo isso também está se materializando de alguma maneira porque está fazendo você pensar repensar na sua vida e isso também te traz o impulso da sua materialização da força de ação que você tem mas você pode unir aquilo que você ouve com aquilo que você lê que você está vendo e isso tudo vai agregando forças então todos os trabalhos que eu venho desenvolvendo é para agregar essa força e te impulsionar ainda mais assim como os vídeos do coach semanal então você vai estar vendo você vai estar me vendo falar sobre algo e daí você está usando a sua audição a sua visão a sua percepção o seu sentir e o seu tato tudo isso nos ajuda a trazer a materialização então quando você tem uma ideia o que é que você precisa você vai ouvir mas ouvir a você ouça a sua ideia veja a sua ideia através da sua imaginação como se estivesse vendo uma tela escreva esta sua ideia para ordená-la e daí você vai estar sedimentando cada vez mais tudo o que você pensa e isso te traduz numa força de ação e daí programe-se eu vou fazer isso depois isso e isso vai te trazer uma estrutura interna maior para que você possa realmente colocar em prática tudo o que você pensa então veja na nossa conversa de hoje tem lá o Instagram um post no Instagram de ontem que é justamente sobre isso terminando aqui vai lá e lê é uma outra sedimentação em algum coach semanal eu também já posso ter dito alguma coisa semelhante ou então daqui a pouco eu vou e falo daí é uma outra forma ou você pode pegar um outro livro você pode pegar alguma outra pessoa ou algum outro lugar que também vai te falar essa mesma coisa é aí que eu estou dizendo que o universo vai conspirando a seu favor coisas vão chegando perto de você e quando você vê tudo te direciona para uma ação e é quando você pega essa onda de energia que vem de você primeiro você emana isso o universo se acopla a você e não tem erro você vai e você faz aquilo que pensa com toda tranquilidade com toda força com toda alegria e tenho certeza se você fizer isso desta maneira desses passos que eu estou te dizendo você nunca mais vai procrastinar você nunca mais vai ter aquele medinho de fazer você vai enfrentar todos eles porque foram construções suas e você pode desconstruí-las e você vai desconstruí-las seguindo exatamente esses passos que eu acabei de te dar bom nós vamos chamar o nosso intervalo e eu volto já já com você porque eu quero ouvir de você quais são as suas ideias e de que maneira que você vai colocá-la em prática já assim que terminar o nosso programa bom voltando aqui com você hoje nós estamos falando sobre o que você fala e o que você faz qual a dificuldade em te falar que vou fazer uma ideia que tenho e te colocá-la realmente em ação as complicações que isso tem e de que maneira que você se desvenda de tudo isso bom nós estamos abrindo as linhas para que você me diga o que você está falando e fazendo alô alô bom dia com quem falo com Isabel Isabel então me diga o que você fala e o que você faz então eu trabalho na área da saúde na parte da manhã e eu quero o emprego à tarde para aumentar a minha renda e eu estou fazendo as ações eu estou mandando currículo mas no momento eu não estou tendo nenhuma resposta e as contas só chegando sim e para mim me manter calma na esperança que vai surgir uma nova oportunidade mas ao mesmo tempo eu fico um pouco insegura porque eu não sei se eu vou dar conta de ter duas rendas não de ter duas rendas insegura se você vai dar conta de ter dois trabalhos duas rendas a gente tem a gente dá conta também também insegura de dois trabalhos isso e ter tempo para fazer outras coisas e você cometeu um ato falho quando você falou também de duas rendas certo quer dizer querendo ou não o quanto que você se permite ou se crê merecedora de ter mais renda certo porque também aqui você está com um bloqueador quer dizer então tanto o que você faz com as suas tardes você vai deixar de fazer você trabalha de manhã e a tarde você está mais tranquila com você sim podendo fazer outras coisas você vai ter que abrir mão disso para poder ter um trabalho à tarde sim e daí o quanto que você está disposta a abrir mão disso certo e até mesmo na hora que você tem duas rendas a mais o quanto que você vai falar poxa eu sei que sou capaz e que quero e que mereço você entendeu certo ter isso você está com esses seus bloqueadores com esses bloqueadores provavelmente o seu currículo nem vai ser muito visto ele vai ficar impregnado com essa energia entendi agora o quanto que realmente você quer Isabel isso que você está me falando certo que realmente você fala assim eu quero disponibilizar o meu tempo para ajudar mais pessoas trabalho na área da saúde estou trabalhando só na parte da manhã posso trabalhar à tarde também e ter as minhas noites livres sim o quanto que isso realmente vibra e pulsa dentro de você de 0 a 10 quanto 0 a 10 7 de 0 a 10 7 é isso sim 7 se eu estivesse aqui com todos os ouvintes assim numa plateia né eu ia dizer para eles assim quem é que acha que ela convence nos convence que 7 é realmente o valor que ela está dando ou não eu acho que ia ter uma galera bem pouca que ia levantar a mão sabe imagina aí eu preciso fazer um trabalho de meditação porque eu sinto que eu sou um pouco negativa nesse lado eu acho que então eu preciso tirar essa negatividade para colocar as coisas boas para colocar as coisas boas para você tirar essa negatividade quantas coisas você já pensou em fazer e que você não fez ou que você já fez eu também tenho vontade de abrir montar na internet um site para ser revendedora ainda não coloquei em prática tá você está vendo você está com um monte de coisinha que mais que você pensou fazer e não fez nesse horário a tarde eu também penso em fazer uma ginástica e eu não até agora não fui tá então eu não sou o lado financeiro mas tem outras coisas também que eu quero fazer sim então você vê Isabel você é exatamente essa pessoa que eu estou falando fala, fala e não faz exato né então veja até a ginástica que você podia ir fazer você não vai esse site você pode fazer você não faz sim você manda um currículo ninguém te chama obviamente sim porque eles vão perder tempo em te chamar e fazer uma entrevista com você sim você percebe que você não quer aquilo que está querendo ou você simplesmente você não está assim com a força para agir em cima disso sim porque ela vai ter que abrir mão de outras coisas é você vai ter que abrir mão de outras coisas sim então você não quer abrir mão de outras coisas abrir mão de ficar fazendo nada à tarde que é uma delícia né é verdade não eu não sei você fazer nada eu chego as duas então eu chego as duas sei lá eu mostro tranquilo pode até tirar um cochilo conversar com o outro quando você vê o dia passou você não fez quase que nada mas também não parou e né aí eu não produzi não produziu mas ficou ali ao meu ver né ociosa perda de tempo né sim porque você não aproveitou esse tempo e tempo é vida uma perda de vida para realizar algo né entendi então isso tudo domina a sua força a sua autoconfiança isso vai dar a conversa então isso que você está dizendo que é abrir mão né dessa coisa meio ociosa isso você está abrindo mão da sua vida porque tempo lembra sempre se tempo é vida e se tempo é vida e você pega essa vida e desperdiça você está jogando a sua vida na lata do lixo e quando você faz isso a sua autoestima e a sua energia vai caindo vai caindo então comece a pensar assim eu tenho uma uma vida à tarde né e como e o que eu vou colocar nessa minha vida à tarde certo sabe daí você vai ressignificar o que você está dizendo que você quer fazer certo não simplesmente porque de repente é lógico você gostaria de continuar fazendo a mesma coisa que faz e apenas aumentar a renda exato gostaria é também todo mundo gostaria disso aí eu estava de pluma para ela se estivéssemos todos aqui numa plateia estaríamos todos te aplaudindo e falando eu também quero isso vamos lá ouvir onde você estiver pode bater a sua palma e dizer que o que ela quer é o que todos queremos todo mundo quer mas que isso não nos traz felicidade eu sei mas que isso não nos traz plenitude esse não traz para a gente aquela força e a nossa autoconfiança sim isso daí também é igual aí todo mundo fica falando de crise crise aí eu também fico me frustro um pouco porque eu não consigo ter uma determinada de dinheiro para poder fazer outras coisas isso também vai frustrando sim essa coisa de crise 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 está na cabeça da pessoa que pensa na crise você está em crise não é que o mundo está em crise o mundo poderia estar a todo vapor o nosso país poderia estar a todo vapor na questão de prosperidade mas você estaria também em crise e estaria não entendendo porque que todos estão conseguindo e você não a crise ela não gera uma coisa assim ah está vendo esses estados que você está você ainda tem uma desculpa vai ver que é por causa da crise que ninguém me chama mentira entendi a gente se apega a essa bengala da crise entendi e quando não existe crise a gente se apega a revolta o que será que está acontecendo comigo o que tem de errado comigo todos conseguem menos eu ai 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 como é mas eu vou ouvir o programa até o final para eu mudar esse meu pradão tá bom começa a mudar já não tem muito que escondir não é a ação certo então qual vai ser a sua ação em primeiro lugar Isabel você vai estabelecer exatamente o que você quer certo tá e estabelecer assim o que é o que você quer fazer com a sua vida com esse tempo de vida que você tem das duas às seis da tarde são quatro horas todos os dias isso é muito tempo como é que você vai fazer com isso você vai fazer você vai usar a sua vida para cuidar do seu corpo fazer uma academia vai fazer alguma outra coisa também é uma forma de você falar eu vou otimizar esse meu tempo com isso de que maneira você vai querer otimizar e não pense no dinheiro que você vai ganhar e nem pense que você vai fazer isso para um ganho de dinheiro porque o dinheiro ele é a energia que circula na vida mas essa energia circula na vida de acordo com o que você viva quanto mais você está vivo e fazendo e produzindo mais essa energia do dinheiro circula por você agora querer que ele circula sem a gente estar em movimento é quase que impossível tá ok um grande abraço Isabel muito obrigada bom dia bom dia estamos com mais uma pessoa alô alô bom dia com quem falo bom dia Miriam Miriam me diga Miriam o que é que você diz que faz então Maura assim eu não consigo me realizar profissionalmente eu vou fazer 40 anos no ano que vem e a parte profissional pra mim sempre foi muito difícil então eu não sei às vezes eu mando mando currículo e como se fosse um saco sem fundo eu não recebo nenhuma ligação isso não é de hoje isso desde que eu era nova quando eu fazia faculdade eu não arrumava estágio então eu fico pensando será que eu estou pagando alguma coisa que eu fiz sabe eu vim agora com essa dificuldade profissional porque eu vim resgatar alguma coisa porque eu sempre fui muito esforçada sempre fui muito disciplinada e não consigo retorno então você vê esse pensamento será que eu estou pagando alguma coisa que eu fiz e quando você fala isso subentende que você tenha feito em algumas vidas passadas esse é o pensamento que gera quer dizer então eu estou pagando alguma coisa quase semelhante à crise sabe é uma muleta que a gente pega quem é que poderia estar pagando alguma coisa para não se não se colocar profissionalmente e estar indo quer dizer o nosso profissional que é o seu trabalho que é o seu serviço e se você está viva é porque há um serviço que o mundo precisa e que só a Miriam consegue fazer e que a Miriam foi contratada pelo planeta Terra para realizar um serviço então esse pensamento não é um pensamento que entra na minha cabeça e bate no meu coração como ossa então vamos ver o que é que está te impedindo nesse sentido vamos ver o que está te impedindo agora aqui quando você diz você não consegue se realizar profissionalmente qual é a sua profissão? eu sou arquiteta você é arquiteta você se formou em arquitetura isso tá e você procura escritório de arquitetura e você dentro da arquitetura você se especializou em que? então na verdade desde quando eu estava na faculdade eu não arrumava estágio então eu acabei assim às vezes ficando sem opção às vezes eu quando eu me formei eu fiquei quatro anos sem arrumar nada depois de quatro anos uma amiga minha me chamou para um emprego que não era bem o que eu queria então como eu não tinha outra opção eu falei eu vou aceitar isso para poder entrar no mercado só que foi assim foram situações repetidas aí eu fui para esse emprego eu fiquei um ano e meio depois fui para outro as pessoas me deixavam o dia inteiro sem fazer nada no outro emprego aí o terceiro emprego eu ficava sem fazer nada eu era obrigada a mudar de emprego porque aquele emprego ele não me trazia nenhuma experiência nenhuma aprendizagem então eu acabei não me especializando em nada porque como foi tudo tão ruim eu fiquei pouco tempo nos empregos e não conseguia adquirir experiência necessária para poder pleitear outras coisas melhores então veja você está com um currículo amplo e hoje o mundo hoje o mundo exige de nós especialização especialistas querendo ou não a gente está num mundo onde você tem que ser muito bom em uma determinada área você tem que saber uma área então dentro da arquitetura são várias áreas então você quer saber qual é essa área que você é boa daí você encontra um trabalho você ficou muito muito diversificada não é mesmo isso e daí você foi se deixando levar então tem um trabalho aqui eu pego tem um outro ali eu pego você foi indo mas esses quatro anos que você ficou parada você não parou e olhou assim nossa mas dentro da arquitetura o que me encanta qual que é a minha facilidade dentro deste ramo eu quero o que e daí até fazer cursos mais focados nisso alguma coisa que fosse te colocando na ação daquilo que você quer você ficou ao léu e você continua ao léu e uma folha ao léu vai para onde o vento está mandando mas só que nós não somos folha ao léu nós temos a nossa bússola de direção que é o nosso coração e a nossa ação condizente com isso então neste momento não importa que você está com 40 anos se você estivesse com 60 seria a mesma coisa procure dentro da arquitetura você fala assim dentro disso aqui o que eu quero e você escolhe o serviço que você quer e não ficar ameaçando o serviço que te aparece é, eu acabo pegando o que aparece porque não tem nada mesmo eu vou pegar isso aqui então vai lá você vai ficar encostada porque você vai ver que todo mundo está fazendo alguma coisa que sabendo o que é e você está ali esperando que alguém te dê um serviço para fazer então essa essa sua atitude de expectativa esperando expectativa no sentido não de esperar que algo aconteça é que te paralisa então não há nada que você possa ter feito numa vida passada que esteja pagando agora mas você está fazendo nesta vida o que já está sendo a consequência que é ficar esperando que as coisas venham até você você fala manda o meu currículo mas e daí mandar o currículo não é tudo hoje ele é só uma parte dentro de um processo você entende Miriam? sim, eu entendo então eu quero que você escolha exatamente dentro da arquitetura o que você quer fazer você gosta de desenhar você gosta de da parte sei lá da criação de que parte e vai ver assim que tipos de cursos você pode fazer agora para se especializar sabe e mesmo se você enxergar numa empresa que você fala poxa, essa empresa de arquitetura tem exatamente aquilo que eu quero dar aquilo que eu quero fazer peça para você ficar lá mesmo sem receber nada só para aprender e aprenda e fica de olho e fique do lado das pessoas e absorva tenha essa avidez em aprender alguma coisa nesse sentido alguma coisa precisa ser mexida dentro de você você está parada eu acho que a minha atitude de aceitar passivamente não é bem o que eu quero mas eu vou pegar isso mesmo porque eu não tenho outra escolha e isso acaba me levando cada vez mais como um cachorro correndo atrás do rabo exatamente é essa atitude que você tem que parar já então nós vamos desligar aqui o que é que você vai fazer é procurar ver o que eu gosto de fazer e me especializar e focar nisso exatamente então eu gosto disso você vai abrir ali o google vai ver onde é que tem cursos sobre isso e vai fazer tá certo entendeu e vai fazer esses cursos que vão te trazer uma especialização vai olhar as empresas que tem que trabalham com isso que você gosta e vai chegar lá bater na porta e falar senhora vocês não precisam me pagar nada eu só quero aprender eu quero estar aqui as pessoas vão te receber se alguém batesse na minha porta e falar eu não preciso ganhar nada eu só quero aprender peça pra mim eu ia aceitar se a pessoa realmente tivesse essa proatividade só o fato de chegar e falar isso eu ia achar o máximo e como eu muitas pessoas eu conheço muita gente que começou a trabalhar dessa forma e que se tornaram grandes executivos tá certo tá ok um grande abraço obrigado pelo conselho nós estamos com mais uma pessoa não é? Oi com quem falo? é Solange Solange isso Solange diga-me o que você fala e o que você faz Oi eu sou reikiana já há um tempo e por causa disso eu resolvi fazer psicologia tô adorando faz dois anos já porém eu tenho o meu ambulatório montado pra trabalhar com o reiki e as outras áreas dentro disso mas eu não consigo não consegue por quê? cada vez eu invento uma história precisa reformar o banheiro precisa pintar a parede precisa trocar o sofá enfim eu arrumo desculpas sim quer dizer eu já não sei se é uma procrastinação isso né nunca o ambiente está pronto né isso e eu me sinto pronta é engraçado isso você se sente mais ou menos pronta né é mais ou menos você tá se auto boicotando lógico quer dizer eu não posso começar a atender no reiki porque tem que primeiro arrumar o banheiro tem que colocar pro calço sofá tem que isso tem que aquilo sendo que você pode aplicar isso em qualquer lugar né então você está arranjando desculpas para realmente não colocar em prática o que você estudou e daí você fala então eu vou fazer a faculdade de psicologia bárbaro você pode fazer a faculdade de psicologia mas o reiki é uma coisa a psicologia é outra elas podem até conversar entre elas né em algum momento mas você já poderia estar atuando com o reiki ter os seus pacientes a fazer movimentar esse conhecimento que você já teve então você teve um conhecimento despendeu energia despendeu tempo despendeu vida para aprender o reiki e não coloca em movimento e vai para aprender uma outra coisa você acredita que você vai terminar a faculdade de psicologia e você vai abrir o seu consultório e vai começar a atender as pessoas ou você também vai ficar procurando pelo em ovo então você vai esperar eu vou esperar me formar para depois começar você vai começar já Solange tem uma ação para você já do jeito que está o seu local já está perfeito você simplesmente vai saber para se eu estou aberta para receber as pessoas que o universo vai me trazer para eu aplicar o reiki e muitas pessoas já sabem que eu faço isso né é já faz um tempo né sim mas estão esperando estão esperando alguma coisa é estão esperando a Solange chegar e falar ó vou fazer estou aqui o que falta eu mesmo me dar um chute você mesmo se dá um chute exatamente né você mesmo aí dizer para as pessoas estou aqui começar a atender receber as pessoas com o banheiro quebrado com qualquer jeito que tenha sem buscar essa perfeição externa porque é como se você dissesse para a Solange mesmo que ela ainda não tem conhecimento suficiente que ela ainda não está pronta você está deslocando para o externo uma sensação de que você não está ainda totalmente pronta e a gente nunca vai estar totalmente pronta mas o que você já tem comece a servir não espere ter demais para servir você não precisa ter um pacote cheio de bolachas para dar uma bolacha basta você ter um pacote com duas bolachas perfeito muito obrigado um grande abraço é porque eu tenho que agradecer né um grande abraço para você vamos que vamos vamos que vamos obrigada tchau tchau bom gente eu vou agora fazer eu não vou mais responder as linhas eu acho que deu para vocês entenderem que vocês tem que pegar qual é o fio que te une da sua ideia ao que você a primeira ação e é sempre a primeira ação que vai te impulsionar e abrir este caminho então tenha coragem para ter esta primeira ação quebre com todos os seus medos enfrente todos eles e a maneira de você enfrentar não é você filosofando sobre os medos mas é justamente você pegando e tomando uma primeira ação toma essa primeira ação e você vai ver como a vida vai começar a se abrir para você como você vai começar a irradiar alegria confiança então veja Solange está pronta para fazer o reiki só ela que não sabe então ela precisa se dar este valor esta confiança nela mesmo e daí as pessoas vão chegar até ela então veja que é todo é o primeiro passo você dá e o universo dá o segundo depois você dá o segundo passo e o universo dá o outro passo e assim é que nós vamos caminhando numa total conexão então agora para o nosso exercício eu quero que você pense exatamente aquilo que você quer fazer quais são seus as suas ideias imagine aquilo que você quer e venha junto comigo venha junto comigo para você realmente na sua imaginação agora começar a abrir um espaço interno para que você realmente consiga colocar em ação isto que está pulsando no seu coração e tenha a coragem de fazê-lo então procure um lugar reservado feche seus olhos se possível inspire profundamente e vai soltando o ar devagar porque nós vamos entrar agora num outro estado de consciência o estado das ideias da imaginação para depois irmos para ação então eu quero que você comece a entrar em contato com o seu corpo relaxá-lo senti-lo leve e traga agora na sua mente como se fosse uma tela em branco aquilo exatamente que você quer o que você quer fazer o que você estaria querendo falar para alguém dos seus sonhos só o que você quer nada mais sem colocar os pequenos probleminhas que poderiam agora te surgir eu quero isso mas tire os más fique só com o sonho só com a vontade e se veja e se veja fazendo se imagine como que é você estar atuando e realizando isso que você quer apenas veja o término você já fazendo isso e perceba a alegria alegria que desponta agora em você a satisfação só de você imaginar essa é a força da sua imaginação essa é a força das suas ideias e neste exato momento toda a sua mente inconsciente está trabalhando porque ela está confiando em você você está com a imagem tão fixa aí na sua frente e com todo o sentimento de alegria nisso que você quer que o seu inconsciente agora está trabalhando e te trazendo todos os recursos que você tem e você começa a se sentir pronta pronta para fazer isso que você diz que quer ninguém quer algo que seja totalmente impossível e fora das nossas possibilidades então receba a energia do seu inconsciente e essa força que está te impulsionando e agora de uma maneira bem objetiva é onde você vai acionar a sua mente consciente e que ela vai te dizer como qual será o primeiro passo para que isso que você esteja agora imaginando você precisa de uma ação concreta um pequeno passo na direção certa do seu objetivo e visualize qual é este primeiro passo realmente qual é o seu primeiro passo e se veja dando este primeiro passo se é abrindo o seu consultório se é você ingressando numa empresa e trabalhando se é você otimizando o seu tempo realizando algo o que você quer apenas veja o seu passo e destrave com a coragem como você se você dando este primeiro passo você vai se imaginar como um verdadeiro guerreiro enfrentando todos os seus medos e com a coragem de seguir e sinta agora não só a alegria mas a confiança que se instala em você é como se você gritasse neste momento eu posso eu consigo eu realizo aquilo que eu falo eu faço porque este poder está em você pegue este poder siga confie em si mesmo e destrave todas as barreiras que você mesma possa ter colocado e desfrute a beleza e a grandiosidade da vida que pulsa em você uma semana magnífica e plena de realizações para você